E aí turma, mais um vídeo de DUNS64 continuando o nosso walkthrough aqui. Eu não sei como é que fala isso não, enfim. Antes de tudo, a reza do YouTube, né? Vamos lá, deixa o likezinho, compartilha, se inscreve aí no canal. Vamos ajudar a crescer a parada. E vamos nessa, mais uma fase, Blood Keep. Vamos nessa, entrar nessa garotona. Entrar na fase, a gente chamar o mapa, né? Ver como é que tá a nossa situação, né? Que fase é essa? Deixa aparecer. Vamos, filho. Load? Sim. Quem é você? Você é o level 16. Pois, muito bem. Vamos lá. A gente tá onde? Beleza, vou botar essa arma menor aqui. Ah, a porta é estreitinha, então pode ser que dê bom. Opa. Certo. Vamos lá. Devagarzinho, pra gente ver como é que tá o ambiente. Opa, peraí. Poxa, tem um cara dentro aqui ainda. Eu vi você, viu, meu filho? Ah, ali, ó. Opa. Tem gente ali. Eu acho que eu vi alguém atirando ali. Não, acho que foi só impressão mesmo. Mas pegando... Ah, é armadura, beleza. Ah, mas eu tô com 200, cara. Eu tô só gastando. Isso aqui é o que? Ah, não. Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Foi aonde? Ô, porra. Ah! Uh! Cara. Peraí. Eita, agora o bicho ficou na frente da janela. Eu não vou conseguir ver os caras porque o bicho tá na frente da janela. Obrigado. Ah, desengancha daí, danada. Aqui eu lembrava dessa parede, essa traiçoeira. Porque eu lembro que eu apanhei muito na época do Nintendo 64 nesse lugar. Cara, aquele bicho ter morrido naquela janela ali foi pra me ferrar isso aí, viu, meu amigo? Porque eu não vou conseguir enxergar nada ali. Peraí, tem uma balinha de luz aqui, né? Caiu do cara. Mano. Pior que... Dá pra eu ver eles daqui. Meu Deus. Quem é que tá traindo minha ali, ó? Peraí, vamos aqui. Uh! Peraí, meu filho. Pior que eu não tô nem vendo os caras, velho. Peraí. Certo. 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 Pronto. Certo. Tem mais gente. Ou não? Matei todo mundo? Acho que sim. Peraí, deixa essas garrafinhas de vidro aqui, né? Porque a gente não vai precisar agora. O potinho de poção. Aqui tem uma armadura. Bala a gente já tá precisando. Aqui é pra gente... Não vamos subir por aqui agora, não. Isso não vai dar bom, não. Eu tô escutando os cascos dos bichos, cara. Dá pra escutar ao longe, sabe? Do 64, ele já tinha um som 3D. Então já dá pra gente... Vamos dar uma olhada aqui. Eu escutei uma... O que foi? Peraí, não vamos aqui agora, não. Peraí, a gente não tava vindo investigar aqui. Então vamos pra cá. Era esse cara que eu tava escutando os passos. Não vou conseguir matar ele daqui, não. Peraí. Mas daqui eu consigo. Pronto. Resolvido aquele cara. Tem uma galera aqui dentro, mas eles estão atrás dos pilares. Então a gente não vai conseguir matar eles agora. Ali em cima vai aparecer bicho, mas não é agora. Tô com um pouco mais de 100. Aqui é a porta vermelha. Tem muita bala pra pegar aqui. Então vamos devagar. Ali, 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 ali. Preciso matar aquele cara. Mira nele, irmão. Ah, meu Deus. Ah, peraí. É uma metralhadora? Tem. Olha. Ah, sai daí. Que ele fica enganchando. Ele mesmo, a gente brincava, né? Que o personagem de Dunt é aquele. Ele é meio... Meu gordinho, né? Ele fica enganchando nas paradas. Que não tem pra que, sabe? Acho que eu matei o cara. Ali era só a resta da... Era o brilho, né? Da... Eu acho que tem gente aqui em cima que vai atirar em mim. Eu tenho certeza. O que foi que eu falei? O que foi que eu falei? O que foi? Ah... Volta, volta. Vamos devagar agora. Apareceu alguém aqui, quer ver? Viu? Você vê que... Os bichos, eles estão bem mais agressivos, né? Cadê os bonitão que tava aqui? Eu matei o cara lá de cima. Eu não sei, cara. Matei, não. Matei. Escutei o sonzinho dele me falecendo. Vamos aqui devagar. Eu escutei alguém atirando em mim aqui. Tem que ir ligado. Só você não pode estar dando vacilo, não. Mesmo que... Que... Você ache que todo mundo morrer. Eu achar e ter acontecido... 70 e pouco... Vamos nessa. Devagar. Aqui... A chave é azul ali. Beleza. Aqui é um ponto que liga. Aqui a gente vai abrir ainda. Eu lembro que essa parede, ela abre. Isso é uma porta. Vamos ver o que é que tem por aqui. Vamos ver o que é que tem por aqui. Caixa de bazuca. Certo. O jogo tá querendo que a gente use bazuca por algum motivo. Aqui é a armadura. Aqui é a armadura. Então a gente agora vai subir. Vai vir pra cá. E vamos ver o que tem do outro lado, né? Armadura pra nós. Uma caixinha com oito balas. Tem um espingar daqui. Mais armadura pra nós. Tem ali... Quanto é que eu tô de metralhadora, hein? Pera aí. Tá cheio. Tá 4, 5. Depois a gente vai gastar um pouquinho dela pra gente equilibrar, né? Cara, não é aqui. Putz, velho. Tô perdido já. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Abre alguma coisa aqui. Nada. Então vamos... Tem algum... Claro que tem algum lugar que a gente não foi, né? Aqui embaixo a gente já desceu. Por aqui já foi. Beleza. Aqui. A gente foi até o fim desse caminho. Vamos dar uma olhada, né? Ok. Aqui vai abrir também. Só que não abriu. Por que é que não abriu? Por que é que tá faltando nós fazer? Putz, cara. Pera aí. Aqui não tem nada. Aqui é a porta vermelha. Um backpack. A chave. Tá. Se a gente for por esse caminho aqui. Vamos olhar com calma o lugar. A gente passou muito rápido. Procurando bicho pra matar e terminar deixando coisa pra trás, sabe? Tem que olhar com calma. Deve haver alguma coisa aqui pra gente mexer. Tem que ter alguma coisa pra gente mexer. Tá. Deixa eu vir aqui. Aqui não tem nada. Nada. Putz, mano. Cadê o lugar que eu tenho que ir? Pera aí. A gente viu até o final desse caminho? Acho que não, hein? Olha, olha. Era aqui, ó. Taihen. Taihen. Era aqui, ó. Opa. Fiquei de costa. Ah, aqui eu lembro que é tranquilo. Que é só pra gente pegar a espingarda e o backpack ali. Que a gente pode voltar depois. Pegamos a chave vermelha. Então agora a gente vai resolver uma parada aqui. Certo. É, o bom de Doom é que você não precisa se preocupar em as portas te esmagarem. Não vai acontecer, só. Que a gente abre esse elevador. Sobe aqui. Aí essa parede vai descer. Aí a gente vai abrir essa chave aqui. E vai abrir uma porta com um carinha. Ó, ali, ó. Aquele garoto. Aquele rapaz vitaminado. Que a gente vai matar ele aqui de cima. Sabe? Despreocupados, hein? Eu só não vou usar a bazuca aqui porque é um lugar apertado, saca? Aí é ruim pra nós. Se fosse um lugar mais aberto. Vamos pra lá. Pra atrair ele pro lado de lá. Que ele vai ficar cheirando a parede ali. Tentando chegar perto da gente, sabe? É o comportamento padrão dos bichos de Doom. É se aproximar pra causar dano. Isso é o que eles fazem. Eles se aproximam e causam dano. Isso, rapaz. Pronto. Agora que a gente matou esse cara. Vamos ver aqui. É... Tem alguma paradinha pra pegar aqui, velho? Não lembro. Se a gente não dar aqui em cima se tem alguma coisa. Mas, enfim. Aqui é o que abre a porta pra gente sair. Essa chave aqui que a gente... Aquela chave que a gente abriu lá em cima, na verdade, né? Eu tô procurando pra ver se tem bala. Certo? É o que eu tô precisando mais agora. A vida não é tão importante porque tem vida pra gente pegar ainda nessa fase. Então... Vamos lá. Ah, filha. Vai, abre aí. Aí ele abre aqui, ó. Se minha suspeita tá correta, o que abriu agora foi... Aquela paradinha que fica lá no final, ó. Aqui, ó. Aí agora que a gente pode entrar, os bichos vão aparecer, ó. Porque eles ficavam atrás dessas colunas, saca? O perigo aqui é que eles são da cor do lugar. Então, é muito fácil você não ver eles. E além de ser meio da cor do lugar, eles também são, digamos, semi-transparentes. Alguns, né? Tem uns que são assim. Esse mais marronzinho. Ô, lupisomino. Ah, meu Deus. Esse azul, ele além de ser mais rápido, ele é meio transparente. Então, é difícil de você ver ele, às vezes, principalmente em lugares escuros. Ok. Pronto. Limpamos o lugar. Agora a gente volta. Aqui, eu vi uma parede aberta ali atrás. Essa fase tá indo bem, sabe? Tá perdendo... Tá levando tanto dano. Pera aí. Tenho quase certeza. Ah, aqui vai... Esse pilar vai descer, se eu não me engano. Tem uma... Tem umas caveurinhas daquelas, sabe? Ó. O que eu falei? Aí tem umas aqui, ó. É uma pra cada pilar, saca? Ó. Tem uma ali que tá impedindo a outra de passar, pra gente poder matar. Ó, a chave tá ali. Beleza. Então, aqui não tem, ó. A gente vem pra cá. Aproveitar que a gente viu muita bala de metralhadora nessa fase. Então, a gente vai usar a metralhadora pra matar esses garotos. Olha, olha, olha. Velho, ela vem que vem, sabe? Ó, bala de... Despingarda no caminho. Muita bala de bazuco. Vamos pegar a chave amarela? É a amarela, né? Que tá ali. Acho que é a chave amarela. É, é a amarela. Pronto. Pegamos a... São caveiras agora, né? Não são mais nem chaves. A gente já tá nas fases que são o plano infernal. E aí, as chaves ficam mais, digamos, interessantes. A porta amarela, ela tá no final desse caminho aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ver se não tem nenhuma surpresa aqui. Bota uma arma diferenciada. Certo. Vamos devagar. Aqui a gente vai ter que correr de pilar pra pilar, certo? Com calma. Ali já vi que não tem nada. Tem nada ali. Vamos nessa. Ok. Eita, quase que eu caio. Aqui. Isso. A bazuca tá cheia, nem adianta ir pra ali. Então, vamos embora. Pra lá. Caralho. Ok. Aqui você precisa ter cuidado, porque quando o bicho atinge você... O tiro dele te joga pra trás, sabe? O impacto... Ele realmente pega em você. Bom, e você vê que a... A bazuca... O tiro dela tá me jogando pra trás também. Então, se você não tiver cuidado e você ficar só atirando aqui... Ela... Ela te joga pra trás mesmo. E você cai no ácido. Aqui. Pegar aquilo, né? Isso. Agora a gente volta. Cuidado pra não cair. Cara, eu acho que se a gente cair aqui... Tem um ponto desse... Desse chão que abre... E você consegue voltar. Eu não lembro onde é. Eu não sei se é esse pilar que desce e tem um teleporter. Eu realmente não lembro, cara. Tô com quantas balas? 97. Pegar mais, né? Tem coisa aqui? Tem não. Forçar a parede, né? Duas tochas assim com a parede no meio. É sempre pra gente ver se não tem... Não deixar uma... Uma passagemzinha ali, né? Bota essa menina. Ok. Tem mais alguma surpresa? Entrar sempre assim, ó. Olhando o lugar. Ah, peraí. Alguma coisa... Ah, é porque eu posso cair aqui. Ah, beleza. Liberou essas barras aqui, ó. Eu posso... Voltar com uma certa tranquilidade. Vamos devagar. Aqui é o nosso caminho padrão. Pra gente voltar pra porta azul. Ela tá lá no final. A gente vai passar por dentro daquelas estátuas ali, ó. Tem bala ali atrás. Depois a gente volta pra recarregar. A gente tem uma armadura azul que deixou lá pra trás. E tem também uma... Como é que diz? Uma... Sua esfera, né? Que enche a vida da gente toda. Então dá pra gente conseguir... Ah, pegou nele. Bom, foi bom. Nessa. Isso. Eu acho que esse lugar é relativamente tranquilo. Matei. Matei. 70... Acho que tô com 78. Aqui, cara... Tem um segredinho aqui. Ah, tô ligado o que é. Primeiro vamos lá em cima. Resolveu o que a gente tem que resolver. É, é isso mesmo. A gente vai subir aqui. Essa parede atira. Isso. A gente passa. Não. Aqui. Bicho, aqui vai dar uma merda gigante. Vamos primeiro nessa porta. Vamos devagar. Ok. Deixa o tiro dele passar. Nada. Beleza. Vamos aqui. Opa. Pronto. Pronto. Mais dois amêndios. Olha, outra... Outra... Outra vida azul, né? Que enche tudo. É o da mão verde. Pronto. Isso. Esse é tranquilão, sabe? Foda mesmo é o vermelho. O vermelho ali, o caba... Arrepia o dedo do pé, sabe? Abrimos isso aqui. Então... Não sei o que foi que aconteceu. Mas não foi uma coisa boa. Nunca é. Eu acho que eu deixei... Tem uma caixa de balas aqui em algum lugar. Tem uma caixa de balas aqui em algum lugar. Aqui, ó. Vou pegar, que eu acho que a gente vai precisar. E nem vai encher toda, né? Pegar porque é... Sempre bom manter um... Um ótimo nível de munição. Pô, merda. Eu lembro desse lugar. Pera aí. Vamos botar essa arma. Tá. Só vem... Tem um liso? Que era o problema? Um caco demon ali. Agora que a gente dá pra botar essa... Pra gente dar as bozindas, né? Isso. Isso. Tem outro? Maldita caveira, velho. O cara mata uns bichos que é muito mais casca grossa. Aí uma porcaria dessa aqui só faz andar. Tem outra. Eu tô escutando? Aqui. Nem sei se eu matei. Porque às vezes ela sai... O tiro sai rebocando ela pra trás. Às vezes ela anda até o fim da fase, sabe? Mas eu acho que eu matei. Eu acho que eu matei porque... Ela tá em silêncio, ó. Ela é um inimigo que faz muito barulho, sabe? Ela tem essa vantagem. Ela fica o tempo todo rosnando. Então se você... Ah, tem isso. Aqui... Como é que tá a nossa plasma? Tá quanto? 500... É, dá pra deixar mais vitaminada. Que a gente faz isso. Fica aqui, ó. Fica em cima dessa parede. Ah, droga. Não deu tempo. Vai, 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 vai. Ô, cara. Aí. Pegou. É... Pra você sair é tranquilo, sabe? Ela abre pelo lado de dentro. Ela só não abre pelo lado de fora. Estamos com quanta? Pô, velho. Só deu 40 de... De... De bala ali. É isso mesmo? É isso mesmo. Além de tudo, é um jogo mão de vaca, né? Com... Com bala. Ele, além de ser complicado, ele... Ele é mão de vaca. Vamos nessa. A gente tá com as três chaves. Apertamos o interruptor. E agora a gente tem que ir pra onde? Ah, é aqui, ó. Aí, aqui vai dar aquela entornada bonita de caldo. Aqui eu lembro que aparecem uns aranhas ali. Quer ver? É. É isso mesmo. Pegou em mim ainda. Aqui tem o seguinte, ó. Quando eu fui... Quando eu fui pra trás, eu tentei desviar pro lado. Mas como ele tava numa descida... É... O personagem de Dunn, ele tem muito isso. Essa inércia dele, sabe? Aí você precisa ficar ligado que às vezes você vai caindo de uma escada... E você simplesmente não consegue controlar o boneco. Porque ele sai feito louco caindo do lugar, sabe? Eita, aqui é merda grande. Pera aí. Vamos com essa, né? Que é mais fácil de conseguir bala pra ela. A gente vem pra cá. Aí volta. E fica aqui, ó. De costa pra parede. Sem problema. A gente vai encher o life. Ah! Mano. Veja que eu tô andando pra trás. Abriu a porta. Beleza. Cara. Ali. Deixa eu dar uma corrida pra lá pra gente ver o que é que tem, né? Pronto. Aqui é o final da fase. Então... Estamos liberados pra sair da fase. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar. Pega a espingarda. Vamos nessa maciota aqui. Vamos agora varrer a fase. Pegando tudo de bala que a gente deixou pra trás, ó. A gente lembra que naquele corredor longo... Cadê o rapaz? Aqui tem umas balas de 12. Aqui, ó. Um backpack, né? Maroto. Que enche de todo mundo. É... A gente descendo ali. Se eu não me engano, é a... A armadura azul. Vai caindo aqui. A gente olha. A gente vem. Segue por aqui, ó. Olhando o chão, certo? Pra ver se... Ó. A gente... O negócio é pegar as balas. A vida azul, a gente tem duas pra pegar. Mesmo que a gente perca um pouco, tá sossegado, só. Aqui a gente não pode voltar. Vamos por aqui, que tem bala de bazuca, que a gente gastou ali nos aracnotrons. Ó. Bala de espingarda. Vamos pegar a vida azul agora, que vai encher 200%. Tá precisando de mais? Tá. O problema é que esse foguetinho que você pega, ele é exatamente... Exatamente isso que você está vendo. Ele é um foguete. Você só pega um de munição da bazuca. É uma arma muito escassa, sabe? Pronto. Estamos com 200 de vida. Ali tá o nosso... A nossa armadura, né? Pronto. Pá. 200 de armadura. Beleza. Vamos voltar por esse caminho, que eu quero subir. Cara, tem... Aqui, ó. Metralhadora. Vamos dar um rolê aqui, né? Bazuca. Como é que tá a nossa munição? De bazuca tá sim. Metralhadora tem que pegar mais. A espingarda tá cheia. Então a gente tá precisando... Ó. Metralhadora. Foi bom subir aqui. É minha impressão. Eu escutei um bicho rosnando. Mas... Eu acho que foi só a impressão. Aliás, só pra gente descer a paradinha, não tem problema não. Vamos dar um rolê aqui. Olhar só esse lugar com calma. E aí a gente vai embora. Pra não... Não tá demorando demais. Bala de espingarda. A saída é aqui, né? A gente tá pertinho dela. Vamos dar uma geral nessa sala. Se não deixou nada pra trás. Não, não deixamos nada pra trás. Volta. Eu só tô procurando bala pra metralhadora, certo? A gente já tá tranquilo pra sair. Só tô dando aquele rolê... Tranquilão aqui pra... Pra gente poder ir embora na felicidade. Vamos subir aqui. Eu não lembro se tem bala aqui em cima. É, você vê que mesmo estando no plano sobrenatural já... Ele tem umas músicas muito industriais, né? Esse jogo, ele... São sons perturbadores, assim. Mas ainda é uma parada muito industrial, sabe? Eu achava que eles... Assim, não tô reclamando, né? Porque a música desse jogo é foda, mas... Sempre pode ficar mais sinistro, né? Mais pesado o clima. Tá só esse último rolê aqui. É, aqui a gente já passou. Não deixou nada pra trás, não. É, infelizmente. Aqui é só bala de bazuca que tem. Quer dizer, é só de bazuca? É, é só bazuca aqui. Ok, 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 ok. Tem bala aqui, tem... Não, não tem nada aqui. Tem nada também. A gente já pegou tudo. Então, qual é o lance? Vamos cair aqui. A ponte vai subir. Aí, agora a gente vai atravessar as estátuas e vamos para o final. Já chega. Já deu essa fase. Quer dizer, vamos olhar aqui, né? Tem alguma coisa? Tem não. É, já deu essa fase. Vamos nessa. Opa, peraí. Vamos nessa sem cair, né? E terminamos mais uma fase de Doom 64. É isso aí, minha galera. Mais uma pra sacolinha do canal. Deixem o like, comentem, compartilhem. Valeu. Falou. Watch your step. Essa fase é foda. Até a próxima com Watch Your Step. Onde nós provavelmente morreremos muito. Valeu.